Olá, a gente está reunido para mais um Elevam com Vida da nova temporada. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o Flávio, CFO da Camil Alimentos. Flávio, obrigado pela tua presença. Obrigado, prazer aí estar contigo hoje. Um ano e meio, Flávio. IPO passado, processo de deflação de alimentos, inflação em alguns setores, agora quebra de safra. Onde é que está a Camil? O que que... Revisita um pouco essa história de um ano e meio, pensando onde a empresa está posicionada nesse momento. Você sabe que quando a gente olha um pouco para trás do IPO, a gente claramente está aquém do que a gente gostaria. Porque quando se olha a Camil, o que a gente quer ser? A gente trabalha três segmentos, grãos, açúcar, pescado, internacional, uma parte importante do nosso negócio. E no próximo, o nosso principal segmento, que é a Arroz, que tem uma oportunidade fantástica de crescimento, mercado muito fragmentado. A gente, no último ano e meio, a gente patinou. Então, a gente fez no IPO, a gente tinha uma expectativa muito forte de crescimento, de continuar o trabalho que a gente historicamente tinha feito. Crescer 5, 6% ao ano. Mas aconteceu, parece que foi uma tempestade perfeita mesmo. A gente fez a abertura de capital, daí começou a ter o preço do arroz caindo, de uma maneira bastante relevante. Daí também teve uma nova variedade de arroz que surgiu, com uma oferta muito grande. E daí a diferença de preço entre um arroz normal e essa nova variedade aumentou. Então, isso acabou gerando uma competitividade adicional, principalmente para aqueles produtos de menor preço. E daí a gente acabou sentindo uma perda de volume muito forte, principalmente naquelas nossas marcas de ocupação, essas marcas que combatem essas marcas de menor preço. Então, a gente olhou, fez o diagnóstico, tinha uma esperança que o próximo ano, depois que a safra acabasse, você basicamente tem quase um control out del, na verdade todo mundo começa do zero de novo. E daí a gente esperava que o preço se recompusesse, já tinha uma expectativa de uma safra um pouco menor, então ia ter um pouco de equalização de preço. E isso, do ponto de preço, realmente acabou acontecendo. Começou a safra, o preço começou a cair, chegou no mínimo, no preço mínimo, até que o governo estabelece. Daí começou a ter um movimento muito forte de estímulo para a exportação. Daí você, junto a isso, teve a desvalorização cambial. Então, o preço acabou se recompondo, num primeiro momento, numa velocidade até maior, que a gente imaginava, e numa intensidade maior. Então, a gente começou o ano, do ponto de vista de volume, demorou um pouco mais do que a gente imaginava para o volume se recompor. Então, março foi um mês ainda, realmente melhor do que o trimestre anterior. Abril, a gente começou a sentir uma recomposição mais forte. E daí, em maio, veio aquele banho em todo mundo, que foi a greve dos caminhoneiros. Então, teve um impacto grande na operação. A gente ficou mais de sete dias sem operar, sem ter que fechar a fábrica. Depois que se restabeleceu, teve um movimento também grande de reajuste no preço de freves. Mas, ao longo do segundo trimestre, a gente teve um trimestre muito bom, do ponto de vista de venda. Tivemos um agosto maravilhoso. Importante dizer que o teu trimestre é diferente, né? Que o nosso trimestre é diferente. O nosso trimestre, a gente começa nosso ano fiscal de 1º de março até 28 de fevereiro. Então, até eu ainda estou tentando me acostumar. Às vezes é difícil, mas é a vida. Então, a gente teve um terceiro trimestre que a gente divulgou recentemente, que também foi muito aquém das nossas expectativas. Principalmente no mês de novembro, o preço do arroz teve uma queda muito grande. Teve de 6% a 7% de queda de preço de outubro para novembro. E daí, isso acaba influenciando um pouco da dinâmica de compra do supermercado. Quando ele vê o preço caindo, ele sempre sabe. Semana que vem eu compro melhor, então postergo um pouco de compra. Então, a gente teve um trimestre de volume fraco. Mas, quando a gente olha e despertou um pouco de tendência, o preço do arroz se recompôs muito fortemente nos últimos dias. Isso é um fruto, um pouco da leitura do que vai ser a produção de arroz no ano que vem. Então, já tinha uma expectativa de redução da área plantada, que era de um mapa zoado a 26%. E o que aconteceu? O efeito euninho teve um impacto meteorológico muito grande no último mês. Principalmente na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, teve muito alagamento, baixa luminosidade. Então, isso deve impactar também bastante a produtividade. Então, os órgãos ali oficiais têm estimativas até de quase um milhão a menos, um milhão de toneladas a menos. Então, quando o produtor vê isso, o preço acabou se ajustando. Então, acho que a expectativa que a gente tem para o ano que vem é que tenha, olhando pelo lado da oferta e demanda de suprimento de arroz, deve ter. Esse é um ano justo. Então, os preços, a gente acredita que continuem firmes. Falando um pouco das outras categorias, eu acho que açúcar, a gente também tem tido um ambiente competitivo bastante difícil, bastante intenso. Então, a gente tem conseguido até controlar o nosso volume, mas a gente teve um ano, teve um primeiro trimestre fraco, até do ponto de vista de resultado. A margem estava muito comprimida, o preço estava muito comprimido. Segundo e terceiro trimestre, teve uma recomposição de preço, teve uma recomposição de rentabilidade. Então, em bases relativas, estamos melhores do que a gente estava no primeiro trimestre, mas considerando a situação de mercado atual, a gente poderia estar melhor. Ou seja, com arroz e açúcar, a gente viu um comportamento de preço do mercado que jogou muito contra. Os preços foram muito deprimidos. Foi muito, foram muito deprimidos. Olhando para o açúcar, o arroz, você já deu a tua visão importante, o número em relação à produção, mas olhando para o açúcar, a gente acompanha diversos setores ligados à cadeia do açúcar. Como é que você está olhando à frente aí? Como é que está a perspectiva de você? A gente já contratou até a mãe de Ná para falar sobre açúcar e nunca ninguém consegue ser muito assertivo. Acho que o que a gente realmente acredita, quando o açúcar estava a 9, 10, todo mundo tinha uma história que a produção da Índia ia continuar, ninguém via o cenário do preço se recompor. Daí, acontece assim, em duas, três semanas o preço sobe 15, 20%. Então, o que a gente acredita é que quando está 9, 10, o produtor marginal, tem muito produtor que não consegue rentabilizar, aqueles que têm uma estrutura de custo maior. E quando chega a 12, você acaba tendo um monte de produtor, acaba tendo capacidade, entra no mercado, então o mercado se ajusta. Então, acho que nessa banda, é o que a gente acredita seja o médio. Daí, no curto prazo, acaba tendo muita volatilidade de mercado, que obviamente, para a gente, acaba influenciando o negócio, mas acho que tanto no arroz quanto no açúcar, uma das coisas que é bacana na companhia é essa possibilidade de repassar o preço. Então, para a gente, óbvio, quanto maior o preço, a gente consegue ter uma base de receita melhor, mas na essência, a mudança de preço, ela fica um pouco sob controle. E ainda é um consumidor muito sensível a preço, né? É bastante, é bastante. Na verdade, acho que tanto o arroz, quanto o feijão, quanto o açúcar, quando se olha historicamente, não tem grande variação de demanda. Então, obviamente, eles têm... Desculpa te interromper, mas exatamente nesse ponto. A queda dos volumes, não teve um... Dada a crise, aumento de desemprego, essas coisas todas, não teve um mini choque de demanda aí, ainda transitório? Ou você acha que não? É difícil, tipo assim, a gente não consegue provar isso com fatos e dados, né? E acho que, baseado pelo menos nas nossas crenças, a gente acha que em arroz e feijão é o que o brasileiro come, né? Então, a gente não consegue ver, acho que a nossa queda de volume, né? A gente não culpa o mercado, né? Não foi o mercado que caiu, acho que a gente efetivamente teve problemas fora de casa, teve coisas dentro de casa que a gente teve que tratar, outras que a gente tem que tratar no futuro, né? Mas a gente não procura colocar a culpa no mercado. Eu acho que onde a gente consegue enxergar uma relação causal, né? De efeito, preço e demanda é no segmento que a gente tem de pescados, né? Então, quando você olha, né? O ano passado, a gente teve, né? Foi um preço de turn around, foi um ano de turn around no segmento, né? A gente começou com uma rentabilidade baixa, né? A gente teve, pelo segundo ano consecutivo, né? Pouca oferta de matéria-prima. Então, o que aconteceu? A gente teve que ampliar a nossa originação, né? Do produto importado, para conseguir mantar as plantas operando. Então, isso fez com que a gente, ao longo do ano passado, a gente fez dois aumentos de preço, né? Então, conseguiu recompor, né? Passar parte desse aumento do custo. E a gente, em paralelo, fez um trabalho muito forte, né? De reajuste de toda a parte industrial, né? E dos três segmentos que a gente atua, esse é o segmento em que o custo industrial é mais relevante, né? Porque ele é mais intenso. Então, o Unify é mais relevante para a parte do produto. A gente fez um trabalho muito grande de redução. Chegamos no final do ano com um nível de rentabilidade boa, né? Então, nesse ano, o que a gente sentiu é que o mercado começou a ficar fraco, né? Tipo, matéria-prima continuou escassa, mas a gente não viu espaço de repasso de preço. Então, o que aconteceu? A gente vê efetivamente que, nesse caso, o mercado caiu. E daí, a nossa hipótese é que, na verdade, o preço da proteína, talvez em bases relativas, ficou um pouco mais caro. Então, eventualmente, é um efeito de substituição da pessoa migrando para uma proteína que tenha um valor mais baixo. Então, acho que nesse segmento, efetivamente, a gente vê uma redução do mercado. Nos outros dois, a nossa hipótese é que o mercado é mais ou menos estável ao longo do tempo. Um dos movimentos importantes, recentes, foi a aquisição da SLC Alimentos, da marca Namorado, e um complemento de portfólio, talvez, em uma resposta da Camil, exatamente a esse período que passou, a entender que, por esse novo grão que chegou ao mercado, pela abertura do gap de preço, fazia sentido ter mais um produto posicionado dentro desse range. Eu acho que a aquisição da SLC, a gente ficou muito feliz porque, pelo menos, nos desencantou uma parte da nossa estratégia, que era crescimento por aquisição. E como que a gente vê aquisição no setor de arroz? A gente entende que, para a gente, faz sentido operar com marcas relevantes. E a SLC, ela estava aí, era uma empresa grande, acho que a quarta do mercado, então, era uma empresa relevante, com uma marca forte, tinha complementariedade, do ponto de vista de marca, que é a marca Namorado, ela, no segmento de ocupação, ela até consegue operar com um prêmio, até, inclusive, em relação à nossa marca de ocupação, que é a Pop, tinha um complemento também industrial, tinha uma sobreposição, que, na verdade, pode originar sinergia. Então, era uma empresa que fazia sentido. O que a gente não acha, por mais doloroso que seja, e, às vezes, as pessoas perguntam, por que você não compra os pequenos? Você vai consolidar, vai lá comprando pessoal, vai comprando um a um. E o que a gente entende, que, muitas vezes, você pega uma pessoa pequena, ele não tem uma marca forte, ele acaba sobrevivendo por um posicionamento de preço, ele não busca ter muita rentabilidade. Às vezes, você tem uma contingência grande, porque ele não faz tudo certinho. Então, você compra essa empresa pequena, você faz o que tem que ser feito, coloca o preço certo, coloca um pouco mais de processo, porque a gente ser grande, você acaba tendo... Você faz as coisas diferentes, quando é grande, você não pode fazer o que o pequeno faz. Daí, você coloca o preço certo, o volume cai, você acabou pagando por um EBITDA que não existe. Então, o que a gente entende, o mercado vai se consolidar, muito fragmentado, o cara pequeno, a gente tem condições de ser o líder nessa consolidação, mas, por mais doloroso que seja, tem que ser, no modelo orgânico, o trabalho formiguinho. E aí, eu me valho de uma década e meia de vivência, infusões e aquisições, mas, trabalho para comprar o pequeno é igual o de comprar o grande. É verdade. Tem dor de integração, tem passivo contingente, tem tudo isso, e você acaba não conseguindo transformar, como você bem falou. E, voltando à aquisição da SLC, tem um estágio pós uma transação, que é aquele em que a gente vai efetivamente trabalhando a integração, buscando as sinergias, em que estágio a Camil está especificamente na operação com a SLC, como é que vocês estão vendo no absoluto, ou seja, em que estágio está, e no relativo, frente ao que vocês imaginavam fazer quando fecharam a aquisição. Olha, a gente está bastante feliz, considerando, a gente pegou a chave da empresa dia 3 de dezembro. Então, só para te falar o que a gente fez, obviamente, tem as coisas que são rápidas, dia seguinte, semana seguinte, a gente implantou a nossa política de compra, então a gente comprava um pouco melhor do que a SLC, então isso é mudança muito rápida. E a gente, quando começou a olhar, a gente colocou um negócio bastante ambicioso do ponto de vista de integração. Então, por exemplo, a gente pegou dia 3 de dezembro, com o Natal, o Ano Novo, dia 15 de dezembro a gente conseguiu já fazer um primeiro movimento que para a gente é muito relevante. A gente tinha uma sobreposição na fábrica em Recife, que a gente conseguiu já internalizar para a nossa fábrica que a gente tem lá. A gente tinha uma operação em Jandira, uma operação em Tatuí, que a gente também internalizou na nossa planta de São Paulo. Então, a SLC tinha uma operação terceirizada, que a gente conseguiu também internalizar para a nossa planta. Então, foi, acho que do ponto de vista, a gente internalizou, então hoje você já tem arroz namorado sendo faturado por CNPJ da Camil. Em menos de 60 dias. Em menos de 60 dias, na verdade até em 42 dias, considerando que tem ali Natal e Ano Novo no meio do caminho. Então, acho que estamos indo bem. Acho que agora tem um trabalho também forte que a gente está estudando em relação até à integração societária das empresas, porque também acaba sendo um fator importante para a gente poder capturar parte das sinergias, porque quando a gente pagou, a gente tem uma sinergia tributária importante para aquisição. Tem crédito fiscal, realização de créditos presumidos que são gerados. Então, essa integração societária é importante. E eu acho que está indo bem. Tem oportunidades que a gente também está levantando na parte industrial, como a gente consegue fazer uma melhor gestão de alocação de pedidos entre as diferentes plantas, para a gente conseguir fazer uma gestão melhor de frete. Então, a gente está gostando. Acho que a empresa era uma empresa muito bem estruturada. Então, aquela empresa que você vai fazer uma do lead, não dá trabalho. Tem práticas que eles usam, que a gente está estudando, o que faz sentido, se tem coisas que a gente pode internalizar. Ajudando também até nos questionar, fazer o benchmark interno, benchmark de custo, de eficiência. Então, tem sido boa e agora estamos prontos para dar os próximos passos. Então, desde o IPO, tem o desejo de entrar em outros segmentos, entrar em outros países da América do Sul. E a gente continua conversando. Mas você sabe como é o M&A, né? Você, às vezes, você tem um flerte, né? Começa com um flerte, depois um namoro, até chegar ao casamento, às vezes demora. Sim. A minha próxima pergunta era essa. Era o movimento de internacionalização. A minha próxima pergunta era essa.